A nossa luta é em prol da música reba feita em português E o que certas pessoas a dada altura não entendem É que isso não tem muito a ver com fama nem com dinheiro Buentos niggas querem ser famosos, notados, vistos Estão à procura de riqueza O que prevalece no fim disso tudo Que muitos chamam de raça ou de game É a verdade, a honestidade, a amizade Porque de resto é só trabalho E honestamente eu acredito em todos que acreditam em mim Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma qualidade E até certo ponto essa qualidade só precisa ser evidenciado É da merda para o topo com a minha família Pousados na esquina tipo mobília A gente trata a tua filha tipo Facebook Quando a gente gosta partilha Ontem criticávamos mas agora ilogias A opinião mudou, bom que a mesma A crescer na linha de síntro A única coisa que eu tive a mãe mas niggas foram problemas Em festa vem das ruas tu sabes que é verdade Então é lá que a gente come São baratos ainda assim são quatro carros Um carro mais barato único que o carro que está no nome Meu irmão teve anos na prisão E a conta já limpou muito o chão Já tive quando o dia metido é muita confusão Pra deixar um cabrão do Tuga tenta ser nosso patrão Agora eu cozinho o meu próprio pão Querem saber como é que um gajo vivo Mas niggas eu tenho muito o que eu não preciso Porque um dia precisei e não tive Livro, sou eu, the real, the baddest I'm the real one Boi do rappers, but I don't feel none Boi do punchlines, but I feel numb Você é só o espelho do NGA Ouve um conselho do NGA Não tenta bifar, pisar-se não Vais me obrigar a acordar quem? O velho NGA E quando isso acontece eu desligo Então separem o joio do trigo Minha filha tem um quarto no cupico E ela nem sequer vive comigo Levas tudo cheio Vocês estão a se livrar coca mano A cena é pura, vem do black man Aqueça a tua faca e corta a placa mano Esses motherfuckers não percebam o nosso rato mano Vocês estão a se livrar coca mano A cena é pura, vem do black man Aqueça a tua faca e corta a placa mano Estes motherfuckers não percebam o nosso rato mano Vocês estão a se livrar coca mano A cena é pura, vem do black man Aqueça a tua faca e corta a placa mano Estes motherfuckers não percebam o nosso rato mano Vocês estão a se livrar coca mano A cena é pura, vem do black man Aqueça a tua faca e corta a placa mano Estes motherfuckers não percebam o nosso rato mano Levels to the shit, to the shit Minha ID